Música Isso aí galera do segundo ano, estamos aqui na São Paulo paraquedismo E essa maluca que vai se jogar do avião daqui a pouco Vamos ver se ela está preparada, entendeu tudinho E aí Cristina? E aí? Obrigada E aí? Tudo bem? Tudo bem? Vamos virar aqui o sol aqui, preparada para o salto Te colocar nessa roubada, a ideia foi sua Não, a ideia não foi minha, mas eu topei Com medo, mas eu topei Está sabendo a outra começa a sua aventura? Não A 12 mil pesa mais de 200 km por hora, vamos lá Baixinha, né? Isso aí, show de bola Me viu na sua frente, sorria, curte o salto, beleza? Ah, você que vai me acompanhar Eu vou te acompanhar, vou ser uma parada nessa aventura Tranquilão? Então vamos lá Então daqui a pouco nos vemos lá em cima Mais de 200 km por hora Viu? Música 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 Am I out of luck? Am I waiting to break? And I keep saying that I'm looking for a way to escape Oh, I'm wishing I had Oh, I'll take it for granted I can't have you And I'm only gonna do you wrong Oh, I'm gonna mess this up Oh, this is just my luck Over and over and over again E aí, Cris Vambora Vamos Recuridade autorizada Volta só de paraquedas, beleza? Não partiu, valeu Estamos voando A volta agora E aí, mulher Oi Tá tranquila aí? Preparada pro salto? Preparada E o visual, o que tá achando? Oi? O que tá achando o visual? Tá, demais Obrigada, né? Maravilhoso Isso aí, dá uma olhadinha aqui, ó Estamos chegando na metade do caminho ainda Três mil pés Vamos continuar subindo? Subindo Vai Subindo É pra verificar se a câmera não tá ali forte virando Sorrisão no rosto e curtir o salto, beleza? Vambora, valeu I'm waking up to ash and dust I wipe my brow and I sweat my rust I'm breathing in the chemicals I'm breaking in, shaping up Then checking out on the prison bus This is it, the apocalypse I'm waking up I feel it in my bones Nothing to make my system glow Welcome to the new age To the new age Welcome to the new age To the new age Oh, oh, oh I'm radio active Radio active Radio active Radio active Radio active Patris, bola Vamos, vamos Vamos Uh, uh 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 Show de bola, dá uma aí Dá uma te ajudar Cara Conta aí Como é que faz a experiência Demais Recomenda, né? Muito Melhor parte Nossa, melhor parte Acho que é a parte que eu tava com mais medo Que era a saída do avião Show de bola Como que foi isso aí, Cris? Animal, obrigada Valeu a pena Parabéns pela coragem, mulher Valeu, né? Valeu, câmera Obrigada Galera, faz igual essa maluca Vem saltar São Paulo paraquedismo Valeu Salve, salve, galera Bem-vindo a São Paulo paraquedismo Tô com uma maluca aqui Resolveu se jogar de um avião em pleno voo É isso mesmo, Cris É isso mesmo, a gente veio aqui comemorar a vitória do Brasil contra o México Uma comemoração em alto estilo, eu diria, né? Bem alto, né? Bem alto Bem alto Essa galera aqui já saltou A minha vítima tá sentada ali, ó Agora é a sua vez É isso aí, vamos aí Seguinte Sabe que altura aqui é? Faça ideia Quatro quilômetros, dá 12 mil pés Ah, logo ali É, logo ali em cima nisso Logo ali A gente vai despencar em rota de colisão com o planeta Terra A uns 200 quilômetros por hora Tranquilo Na metade do caminho eu abro paraquedas A gente navega, se diverte e pousa logo ali na frente Tranquilo Tranquilo Confiança Corajosa, hein? É isso aí Galera, se prepara que a aventura dessa maluca aqui Começa lá em cima Vamos lá A primeira Decolagem autorizada Decolagem autorizada Vamos, vamos lá Bora Decolagem autorizada Estamos voando. A volta agora só de maracena, beleza? Spiriza Vamos passar Bora Ai meu Deus! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não, não, não! O que você está fazendo? Eu não sou alguém. Você nunca disse uma palavra. Você não me envia um letrisa. Não acho que eu poderia me desculpar. Você, a pessoa está estressa. Não, não, não. Eu não acho que eu poderia me desculpar. Vamos, mulher! E aí? Muito bom! Curtiu? Ah, isso, cara! Soca aqui! Parabéns! Valeu, galera! Apesar! É isso aí, essa maluca que jogou! Tá curtindo? Valeu, Cris! Acho que é a parte que coloca mais medo. Aí, estamos em terra! Como que foi isso aí, Cris? Animal, obrigada! Valeu a pena? Parabéns pela coragem, mulher! Valeu, câmera! Obrigada! Galera, faz igual essa maluca! Vem saltar! São Paulo paraquedismo! Vai!